E aí www.facebook.com.br www.facebook.com.br ou www.bambutlive Eu não to nem botando fbgg é facebook.com.br com alguém e já vai direto Eu não uso direto Eu não uso direto Vamos no Kevin, logo vai Ah é, o Kevin é pra cá Tá pra mim Marque ele Eu não pensei e já foi Levar esse posto logo aqui né, porque já estamos aqui mesmo Já desisti do app É complicado Ah K1 Silva Obrigado pelos dois meses Mano, sejam bem-vindos Obrigado por muito Ah, onde é que a gente pode achar cogumelo Se bem que eu não tenho nem como usar cogumelo agora Em Minas Em Minas talvez tenha um pouco É aqui em cima, o Kevin, tá na direita Tá na direita Ah é Quando fb.g não caiu nenhuma vez Ai foi Respect to Kevin Que isso, Momoti Vandalismo, Vandalismo Vamos ver se eles tiram a meca Eles não vão atirar mano Eles não vão atirar mano Tá muito iludido se alguém atirar A gente vai ter que mudar um monte de quest Deve ter um monte de lore É uma coisa da bolinha Eu não vou jogar mais quando essa bolinha estiver no jogo Sim, brá 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 A bolinha tava aí até duas semanas da semana A bolinha tava aí Eu sempre concordei, a bolinha era OP Pra caraca mano Pra caraca O meca é mais OP ainda Tá ligado Eu acho que tem que reclamar Eles deveriam nerfar Já ter nerfado há muito tempo Mas que antes Tão exagero Beleza Vou pegar esse baluquinha Enquanto eu tô sozinho Vai fazer alguma coisa boa aqui Que eu já ropo Eu não consigo nem trocar de lugar no robô Tá Me dá um bug muito pesado O app só serve pra notificar Live Eu quando assisto no celular eu assisto pelo app Nós quando estamos no PC eu assisto pelo PC Pelo browser Tem um mini ali embaixo na direita Tem um monte ali ó Olha os cara na esquerda ali Tem que clarear Tem que clarear Caiu um Vai pegar o outro outro 1 too There's aande buenas ali Tê ali É eu tô no About E aí E aí E aí E aí E aí Cara não sei Atena a gente Atena o cara E aí Olha onde é que fica o A estrela secreta do baú Do cremosinho Aqui onde você tá Pera aí Deixa eu me identificar Aqui ó Aí Não 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 Aqui Agora tá certo Aí boa Pera aí Hum é uma pump mano Achei que era uma John Wick Tá não quero Eu não sei se eu levo mini também Acho que eu vou levar mini também Tô com dois mini só Pega aí Pera aí Deixa eu ver o que aquele cara ali tem Tem nada demais Tem material só Aí material John Wick Não quero Pera pera Volta ali Volta ali Volta ali As bolinhas tu quer? Quero quero Dez segundos Vou ter que vazar também A gente tem que vazar cara Tem que vazar e muito A gente deixou um ult lá dentro né Sim só que aquele tá bem mais lá pra dentro Vou Quem tem um robô Pra armar por aqui Tem gente aqui na esquerda 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 Aí foi roleplay, hein? Aí tem uma de um equipinho melhor, uma só de combate. É muita sacanagem, cara. O cara tá jogando solo, de repente caiu um robô na cabeça dele. Muita tristeza, mano. Na moral. O cara deve ter passado por mó treta, tá ligado? Ele sobreviveu, provavelmente matou os inimigos. Acabou de rezar o amigo dele. Sim. Ele tomou uma rajada, só uma. É muito forte, cara. É muito forte esse missile dele. Como, cara? Vamos indo, o robô aqui já era. Vai indo, a gente tem material já. Tá sem material? É, 1500 e 500. Nossa, o robô deu um pulo agora. O que que eu fiz? Tem robô ali na frente. Tô vendo. Se a gente tratar a coisa, a gente vai morrer. Vambora, vambora, vambora. Tem dois driftboards lá. A gente pode pegar o drift e tentar a treta. Quer ir pra cima ali então? Vai, 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 vai. Calma, vou esperar tu carregar aí. Tem dano pra caraca em um deles. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Vai acertar, vai acertar. Ah, não. Olha isso, cara. Oh, fala sério, mano. Pega o driftboard, pega o driftboard, driftboard, driftboard. Vai andar nos drifters. Fala sério. Eu morri em segundos. Ele pularam, pularam, pularam. Cuidado com o outro. Esquece esse, foca no outro agora. Robô, detona. Ai, meu botão. O cara não saiu. Continua fechando. Usa o outro. O teu último slot. Calma, calma, calma. Carrega tudo. Tu pode usar impulso pra ir pra cima dele. Pegar o high ground. Tem impulso, meu tio. Eu sei, eu sei. Quero pegar teu negócio lá. Tomou, tomou o sniper. Carma. A gente tá calmo. Vou levar uma coisa dessa. Cuidado com o sniper, cuidado com o sniper. Pega esse drift e vaza daí, leque. Pega o quitão, pega o quitão. Pega o quitão? É, pega o quitão. E pega um drift e vaza. Porque com o drift, você pode ir pra ali, ó. Mesmo com gás, tá ligado? Aham. Eu acho. Eu acho, Mouton. Não sei se é a melhor ideia. Talvez ir ali. Ali eu acho que você vai tomar. Será que eu tomo ali? Vai lá ver. Eles tão tretando? Por exemplo, se eu não tomar ali, não tem mais jeito, né? É. Cara, o outro tá muito longe. O outro tá muito longe. É, é. Já fechou. Tô foda. Tô foda ali. Podia pegar essa lhama, mas nem vou. Ah, fica aí, drift. Oh boy. Tá aí do teu lado. Ah, caiu. Dá um girão com a... com a... com a... com a... com a... tem gente ali do outro lado. Isso daí. Oh my God. Espero que o de trás não esteja. Sai vazado. Dropa, shot e vaza. Passa por dentro, passa por dentro. Os caras tão marcando. Tem gente na direita. Tem gente em cima. É, tô sabendo. Aqui, aqui. Dropa o material. Bala. Mini. Dropei mini já? Nem lembro. Dropo um. Toma, toma. Vamos lá. Quer bala de shot? Não, tô bem, tô bem. Eu não sei se tem gente em cima ainda. Vou dar uma farmadinha rápido. Quer trap? Toma um. Tem. Tem. Tá aí. Tô bem. Vambora, a gente tem que vazar. Acho que a gente tá indo daqui, multi. Tem. Tô vendo treta longe pra caraca lá no E. Ali tem, né? Acho que tem ali dentro. Se pá, tem gente atrás da gente ainda. Tem, acho que tem. Ali, tem ali, tem ali. 150. 50. 50. Rap, fala sério, mano. Fala sério, mamuti. Na moral. Relax, relax. Vai dar tiro de barret. Eu não tô acreditando nisso, cara. Que raiva! Eu tenho um kitão, tenho um kitão. Beleza. Sai pra trás, sai pra trás. Qualquer bala eu tô caindo. Aqui tá safe já. Chegaram. Tô triste isso assim. Desce, 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 desce. E o cara tá em cima? Aham. Acho que tá safe. Tô com a tira de sniper eu caio. Toma mais um. Cara, a gente tem que rushar em um desses aqui, cara. Dá pra... Se bem que dá pra passar pra safe, dá pra passar pra safe. Tá aqui, eu tô no cara. Tá, tô chegando, tô chegando. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá descendo, acho. Tá comigo. Morreu. Pega tudo aí, pega tudo aí. Tá escorregando tudo lá pra... Meu, delícia. Não, 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 não! Au! Pô, só tem um Minion, cara. Um Minion, tô sentando aí. Meu loot automático é de graça. Eu não uso. Assim, tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Tipo, nessa hora eu não queria pegar o Minion, ele pegou, tá? Uhum. Tá, tem gente que tá na sua frente. Mas quando tá só na... Tem uma joint roxa aqui, já tem, né? Com essa porca de fora. Tá. Tá vendo eles aqui, né? Tô. Tem lá em cima na esquerda, no 30, e esses caras aqui. Tá safe ainda. Vamos esperar ver o que o gajo vai fazer. Espero que não atirem em mim, porque... A gente não tá tão bem, não, mano. Uma coisa pra falar. Aham. E atrás da gente, atrás da gente! Morreu na trap. Porra, tá voando item pra tudo quanto é lado aí, hein? Holy itens! Peguei, 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 peguei. Tem mini sobrando aí? Peguei mini. Não, vou pegar, vou pegar. Ô trapzinha delícia, hein? Tu quer mini? Ou tu tá com o mini aí do cara? Ah, não preciso não, tô de coisa aqui. Vou subir pra mil metais, pelo menos. Acho que é metal. Fechou pra gente, hein? Fechou pra gente. Ali, ali, tem sniper, alguma coisa do tipo? Não. Só o Eagle. Mas tem um cara na esquerda, tá vendo ali, né? Aquele paredão lá. No N. Tá, tô vendo o paredão, mas não tô vendo o cara. Isso, tem o cara na de... Na de madeira, na parte de madeira. Ó, tiro de Eagle. Uhum. E tem um ali no tijolo aqui, na minha direita. E tem na minha direita aqui. Eles vão ter que vir pra cá. Eles vão ter que vir pra gente, mano. São três. Eu não sei onde tá a dupla. Acho que a dupla é da frente, mano. Aqui do lado, acho que é só um. Não. Não sei. Aqui do nosso lado. Tem 150 no cara aqui. Um hoje eu preciso de mini. Tá muito massa, mina. Caiu. Tá, tá. Tô chegando com o mini, tô chegando com o mini. Toma, 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 toma. Tá em cima. Tá zoadaço, tá zoadaço. Tem 150. Vai vir por cima. Sério? Matei um. Só falta o de cima, acho. Aqui. Tô sem bala, mano. Ai, cara. Me matei? Não, não me matei. Quase. Nossa, quase que eu me matei hoje. Nossa, essa aqui foi tensa, mano. Tomei muito esse cara. Aham. Foi tensa. Eu não consigo nem chegar onde você tá. Eu desci. Essa aqui foi tensa, essa aqui foi tensa. É, mano. Teve que me rezar dez vezes. Tem hora que tu toma todos os tiros, mec. Tem hora que não tem o que fazer. Tu começa a tomar tiro, não dá. O azar tá... O azar tá pesado, não tem o que fazer, mano. Nossa. Tchau, tchau. Tchau.